A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembro que rasgava o meu calção Quando escorregava pelo corrimão Dias como aqueles não temos iguais Como o tempo passa e não volta nunca mais Como o tempo passa, como eu estou diferente Eu recordo a graça daquele tempo ausente Se alguém me chamava, homem de amanhã E o que eu delirava com as fitas do Tarzan Como o tempo passa, não há quem não sinta Saudades do bibetão sujo de tinta Medo a ser chamado para falar em geografia Erros no ditado, má caligrafia Lembro que rasgava o meu calção Quando escorregava pelo corrimão Dias como aqueles não temos iguais Como o tempo passa e não volta nunca mais Como o tempo passa, como muda tudo Eu recordo o tempo em que fui miúdo E aquele castigo por jogar a bola Com um grupo amigo quando eu saía da escola Como o tempo passa, guardo na lembrança O tempo de outrora quando fui criança Nunca mais esquecem tantas, tantas ilusões Era milionário só com destes dois Como o tempo passa e não volta nunca mais